Já dissemos por aqui que o MDB tem no seu DNA uma certa tendência à traição. O MDB é herdeiro direto do antigo PSD do período anterior a 1964, o partido que introduziu na política brasileira o verbo cristianizar, que significa abandonar pelo caminho seu próprio candidato à presidência. Na eleição presidencial vencida por Getúlio Vargas em 1950, o PSD abandonou seu candidato, Cristiano Machado, para apoiar Vargas. Desde o início do novo processo democrático brasileiro, iniciado em 1985, não foram poucas as vezes em que o MDB também cristianizou seus candidatos. Embora possa haver de novo esse risco com relação à senadora Simone Tebet, um espectador privilegiado do cenário MDBista, diz que algumas situações agora podem pacificar a situação e beneficiar a candidatura própria. Segundo esse espectador, os problemas maiores acontecem no Nordeste, com algumas situações particulares que podem beneficiar Simone Tebet. A Paraíba, por exemplo, com uma comissão provisória nomeada pela Direção Nacional do Partido, não vai votar na convenção. Mesmo os nomes mais refratários à candidatura própria, como o senador Renan Calheiros e o ex-senador Eunício Oliveira, têm dialogado com Simone. Em outros estados, como Roraima, há algumas situações complicadas. O ex-senador Romero Juca montará palanque para sua ex-mulher Tereza Surita, que está no PL, ou seja, com o presidente Jair Bolsonaro. Por isso, Juca não foi ao jantar na casa de Eunício, apesar da sua grande aproximação com esse grupo. No Pará, o governador Hélder Barbalho montou uma chapa ampla, também anti-PT. Por isso, Hélder tem defendido que o partido tenha uma candidatura própria. Já recebeu Simone Tebet lá no seu estado. Assim, não se computo Pará como um estado anti-Simone. Segundo esse espectador MDBista, é bastante provável que muitos venham a apoiar Lula nos bastidores, mas não oficialmente para não atrapalhar outros arranjos regionais. Por pragmatismo, poderiam, assim, vir a apoiar a candidatura própria. Principal reduto nulista no MDB, Alagoas só tem 14 votos na convenção partidária, bem menos que o Rio Grande do Sul, que tem 45, ou Minas Gerais, que tem 35 votos. Ou seja, segundo esse espectador, essa oposição de Alagoas à candidatura própria acaba sendo superdimensionada. Claro, tudo isso dependerá também dos demais acertos que estão sendo feitos com os outros partidos alinhados com uma candidatura de terceira via, que trabalham para convergir todos em uma única candidatura. Ou seja, em tese, Simone Tebet pode vir a ser a candidata da terceira via ou nem ser candidata. Se pode ser regionalmente complicado para o MDB vir a apoiar Lula no primeiro turno, igualmente complicado regionalmente poderá vir a ser, ter uma candidatura própria. Ou pode-se vir a ter uma para, por força das circunstâncias, abandoná-la pelo caminho. Melhor aguardar as cenas dos próximos capítulos. Até o próximo JBR News.